2012 Kikusas começa muda 2013 viveu dentro do inferno Na um minuto tudo já está destruído E a mala está arrumado Bamba curar e cirar Na minha partida Cada tempo leva na área Simplesmente um baliza com o soldado Na minha jornada E a grandeza que já fica pra trás Música Minha juventude sempre foi um sacrifício Viva a esterora, trajetora, mareada De qualquer maneira Mandi cai ao cimento Já tinha a infância Nunca foi um sucesso Minha juventude sempre foi um sacrifício Viva a esterora, trajetora, mareada De qualquer maneira Mandi cai ao cimento Líbeza quando o fiche é oi um pila vai Com esperança na manhã Tavê a esterora, trajetora, mareada De qualquer maneira Líbeza quando o fiche é oi um pila vai Com esperança na manhã Tavê a esterora, trajetora, mareada 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 Que já fica pra trás Da tinha a infância Nunca foi um sucesso Minha juventude sempre foi um sacrifício Viva a esterora, trajetora, mareada De qualquer maneira Mandi cai ao cimento Da tinha a infância Nunca foi um sucesso Minha juventude sempre foi um sacrifício Líbeza quando o fiche é oi um pila vai Com esperança na manhã Tavê a esterora, trajetora, mareada Se botou um copo Manda torratame Na costa d'água tudo cuze complicado O problema financeiro Fase identidade Mamãe co leone Sou dadi sata matã Mas se torrado me tá toratavê Uh ya ya Toraram um copo no torratame Uh ya ya Vilarbun daso no tilatame Uh ya ya Toraram pengen no torratame Uh ya ya Toraram um copo no torratame Uh ya ya Vilarbun daso no tilatame Obrigado.